Olá pessoal, vem com essa notícia urgente envolvendo o grupo Fat Family, uma intubação, ela é internada na UTI e pedidos de orações para que todo mundo mande energia positiva. Vamos explicar esta triste notícia para vocês. Mas antes, um recado rápido, não se esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Diana, filha de Kátia, que é cantora do Fat Family, está internada na UTI de um hospital aqui de São Paulo. Ela tem apenas 20 anos e foi diagnosticada com pneumonia bacteriana, o que começou apenas com uma gripe e acabou acarretando também na descoberta de uma cetoacidose diabética, que comprometeu todo o metabolismo dela. Diana está entubada e vem respirando com a ajuda de ventilação mecânica. O estado dela é gravíssimo e um novo boletim médico deverá ser divulgado pela família, nas próximas horas. Suzette, uma das líderes do Fat Family, pediu orações aos fãs. Em 2019, Daisy Cipriano, cantora da banda, morreu depois de uma intensa luta contra o câncer. É, gente, uma triste notícia da Diana. Infelizmente, ela foi internada na UTI em estado grave, mas se Deus quiser, ela vai sair dessa. Vamos orar por ela e mandar energia positiva para ela. Gente, eu peço que não se esqueça de inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar. Obrigado. Obrigado.